Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra A voz sempre rouca e o coração na mão Surpresa certa te encontrar A tua onda pega bem mesmo em qualquer lugar Até na esquina do pecado O que for da vida não nos deterá Nós somos feitos um do outro Pode crer, por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desandar O que o acaso decidir Tanta certeza no olhar Tamanha pressa de chegar a nenhum lugar Só pra ter a sensação De que a vida passe assim como um tubão Nós somos feitos um pro outro Pode crer, por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desandar O que o acaso decidir Nós somos feitos um pro outro Pode crer, por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desandar O que o acaso decidir E não há lógica que faça desandar